Estamos aqui na UPA do Estado, que é a maior UPA aqui de Feira, ao lado do Cléristro Andrade. Nós já vínhamos vivendo dificuldade, não tem atendimento básico de saúde no município de Feira. Essa semana, com o fechamento da unidade do Tomba, essa UPA ficou com 183% de atendimento, ou seja, de sobrecarga de atendimento. Nós estamos vivendo uma crise de muitos anos, na atenção básica e na falta de um hospital geral municipal. O próprio Hospital Dom Pedro de Alcântara, que tem um papel importante na cidade, que é um filantrópico, só funciona porque o governo do Estado tem ajudado. Inclusive, a gente também tem designado emendas parlamentares para ajudar naquela unidade. Portanto, temos que dar um basta nisso. Nós vamos fazer uma grande reformulação em toda a saúde básica do município e integrar essa saúde básica ao atendimento inicial dos pacientes com a saúde que é feita pelo governo do Estado. A mudança que Feira quer é uma saúde de qualidade e uma saúde que possa dialogar com o Estado e melhorar a situação. Dos pacientes lá na ponta, no bairro, no distrito, no dia a dia, na comunidade. É isso que a gente quer, uma saúde de qualidade para a nossa gente.